Com o tempo, as casas dos antigos guardas foram sendo abandonadas, até que a Fundação Mata do Bussaco decidiu recuperá-las para acolher turistas. Neste momento temos disponíveis duas casas. Foram recuperadas, estão em pleno funcionamento, equipadas para qualquer visitante. Em recuperação estão quatro casas. No fundo, num curto espaço-tempo, estarão em funcionamento seis casas no total. Cada casa custa 60 euros por noite, mas o preço pode baixar para 48, se a família não se importar que o terceiro quarto seja ocupado por outros hóspedes. A cozinha está equipada e, claro, preparando as refeições, pode conseguir-se uma importante poupança durante as férias. Mas aqui, à mesa, não pode faltar o leitão da bairrada, um prato que, porém, pode causar moça no orçamento. Se preferir uma opção mais económica, pode fazer um picnic low cost, gastando pouco mais de 40 euros, com direito a pão, espumante e leitão, e tudo isto em plena mata. 105 hectares de plena natureza, um património natural riquíssimo, em termos de flora e fauna, e também edificado. Temos o Palácio Hotel do Bussaco, como sabem, o ex-libris da mata. Temos a Via Sacra, uma réplica única de Jura da Lém. Temos bastantes trilhos. E ainda o convento de Santa Cruz do Bussaco, que está aberto todos os dias, tal como a mata. A nossa mata está aberta 365 dias por ano. Do muito que há para ver, apenas o convento e o Museu Militar têm entradas pagas, mas o custo fica-se pelos 10 euros. A curta distância, há a Vila Termal do Luz, o que inspira uma visita tranquila, e onde uma família pode passar um dia na piscina por 8 euros. Descendo a Serra do Bussaco, encontramos o Parque Termal da Coria, 14 hectares de mata e jardim, com entrada livre. Na região da Bairrada, é obrigatório passar pelo Museu do Vinho, a visita fica por 4 euros, e conhecer também as famosas caves, como as da Aliança, que Jouberardo transformou num museu underground. Na visita guiada, uma família gasta apenas 6 euros. Quando entramos na mata, temos a noção que ficamos longe de tudo, mas não, estamos aqui bem perto da Mielhada, com o famoso Leitão da Bairrada, do Luzo, a Vila Termal do Luzo, Anadia também, as Termas da Coria, e estamos perto de Coimbra, Aveiro, Figueira da Foz. Em dias de céu limpo, o mar avista-se da Mata do Bussaco, em menos de uma hora é possível dar um salto às praias de Mira, da Tocha ou da Figueira da Foz. Quem preferir as cidades tem Coimbra bem perto, agora com o renovado Museu Machado de Castro, onde, ao domingo de manhã, a entrada é livre. Logo, a curta distância fica à Universidade. Para visitar o passo das escolas, a família gasta 14 euros. Já para conhecer o mosteiro de Santa Clara à Velha, são precisos apenas 10 euros. Fazendo contas rápidas e pensando sempre num casal com dois filhos, passar uma semana na Mata do Bussaco e conhecer a região pode custar menos de 400 euros. É claro que aqui não estão incluídas as despesas de combustível e os gastos com a alimentação.